Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo pra você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Mais uma bola e chegou perigosamente. Afasta o perigo. Foi boa a bola, hein? Fim do primeiro tempo. Primeiro tempo 0x0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Canu. Mais uma bola pra frente. Tira. Joga pra longe. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Bola esticada. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Abri. Bem na esquerda. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Fim de jogo.